Oi, galerinha do primeiro ano! Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso conteúdo de arte. Porém, nós agora iremos para uma apostila nova, né? Uma apostila verde bem bonita para estrearmos o volume 3, que se chama Seu mapa é um tesouro. Olha que legal! Nós faremos várias coisas bem legais relacionadas ao mapa do tesouro, ok? Neste volume, você vai criar o seu próprio mapa, aprender sobre pontos de vista e formas geométricas, participar de uma dança para ser visto do alto e até tirar uma foto com um drone. É claro que nós vamos adaptar algumas dessas situações, porque nós não estamos na escola, nós não estamos com os nossos colegas, porque nós precisamos nos cuidar, ficar em casa, para preservarmos a nossa saúde, não é mesmo? Então, vamos lá! Primeiro, para começarmos, vamos observar este mapa. A gente pode ver uma duplinha aqui, que eles estão com o mapa na mão e existe um trajeto para que eles consigam encontrar esse tesouro tão importante. E qual é o tesouro deles? É um tesouro cheio de arte, né? A gente consegue ver um violão representando a música, uma saia de bailarina representando a dança, máscaras de teatro, tinta e pincel representando as artes visuais, a pintura, né? O desenho. Porém, nesse trajeto existem vários obstáculos para eles enfrentarem. Vamos dar continuidade, então. Você sabe o que é um mapa? Já viu algum? Para que ele serve? Pensa aí um pouquinho. Enquanto isso, vamos assistir a este vídeo para entender um pouco mais o que são os mapas. Hoje eu vou te visitar Mas não sei como encontrar A tua casa, a tua rua O endereço que você me deu Lembro histórias de piratas Navegando com seus mapas Imagino uma aventura E que a sua casa é um tesouro Sigo em frente e volto atrás Atravesso por detrás Com o mapa Com o mapa eu não me perco mais Por cima da ponte Embaixo de um monte Depois do parque Antes da fonte Com esse mapa Eu não me perco mais Hoje eu vou te visitar Mas não sei como encontrar A tua casa, a tua rua A tua casa, a tua rua O endereço que você me deu Lembro histórias de piratas Navegando com seus mapas Imagino uma aventura E que a sua casa é um tesouro Sigo em frente e volto atrás Atravesso por detrás Com o mapa eu não me perco mais Por cima da ponte Embaixo de um monte Depois do parque Antes da fonte Com esse mapa eu não me perco mais Viram que interessante essa musiquinha Muito legal né Deu para entender muito bem o que é um mapa Né Mas nós iremos continuar estudando sobre eles E aqui nós vamos observar este mapa E tentar identificar quais figuras nós conseguimos ver nele Você acha que este mapa representa a realidade? Ele está lá na página 4 Tá? E parece ser um mapa representando figuras aquáticas E algumas figuras terrestres Vamos observar este mapa Nós temos aqui peixes Né Um tigre Eu vou marcar só alguns Porque são tantos Uma galinha Alces Aqui Puxando uma espécie de Carroça Com algumas coisas em cima Um casal com um arco e flecha na mão Algumas árvores Também aqui nós temos Já vamos para o lado da água Algumas criaturas marinhas estranhas Temos aqui alguns barcos Barcos a vela Né Dois barcos aqui na ponta Alguns destroços Será que foi um barco que estava naufragando? Porque aqui tem uma criatura marinha que está Destruindo um barco É bem diferente esse mapa, não é? Ele é o mapa da Escandinávia Criado pelo geógrafo sueco Olá os magnos Em 1539 Olha quanto tempo faz Tá? E aqui na página seguinte Na página 5 Nós temos uma missão Vamos ajudar o papagaio Paco Aqui ele é o papagaio Paco Corro Paco Olá crianças Meu nome é Paco Eu sou o papagaio da Pirata Nina Nesse momento Ela está navegando pelo mar do Caribe Em busca de aventuras Por isso ela me pediu para mostrar a vocês um mapa Corro Paco Veja o mapa criado pela Pirata Nina Aqui a gente tem a representação do mapa Ele mostra como encontrar um tesouro escondido O problema é que não sei nada sobre mapas Vocês me ajudariam a entender o que significam os desenhos criados pela Nina? Se me ajudarem Divido o tesouro com vocês Então aqui a Nina criou um mapa do tesouro Né? Onde ela teria que passar por alguns obstáculos E alguns obstáculos bem perigosos Não é mesmo? Vamos conferir aqui o que a gente tem de obstáculo Acredito que a Nina sairia daqui do nosso navio Né? Que está ali na água Depois que ela saísse do navio Ela seguiria em direção A ilha dos macacos Ela deveria desviar E depois ela ia passar por uma ilha bem bonita Cheia de flores com algumas plantações Porém, logo na sequência Ela teria que desviar das baleias Qual animal que está aqui? Olha que perigo que tem aqui São os tubarões Três tubarões Olhem aí na apostila de vocês E depois uma outra ilha com um urubu E alguns ossos de animais que não sobreviveram naquela ilha Seguindo, temos mais perigo A frente Dois jacarés Ou crocodilos Né? E depois um vulcão Em erupção Até ela conseguir chegar ao tesouro Uma ilha um pouco mais segura E aqui está o papagaio O Paco O papagaio é o companheiro dela Vocês conseguiram identificar aí? Muito bem Esse foi o mapa da Nina E para a gente conversar um pouco sobre esse mapa Eu tenho algumas perguntas para vocês Que elas estão lá na página 6 Porém, podemos continuar observando aqui Enquanto eu faço as perguntas Tá? Quais elementos da natureza você identifica no mapa? O que a gente tem aqui de elementos da natureza? Vamos observar A gente tem as árvores Né? A gente tem as flores A gente tem o que mais? Os tubarões Os macacos As pedras As baleias O vulcão também é da natureza Os crocodilos O urubu Os ossos que um dia foram animais também, né? O Paco E a Nina Tem mais alguma coisa? Ah, temos sim Tudo isso que está em volta Que é a água A água também é da natureza E a terra das ilhas Em marronzinho aí Esses são os elementos da natureza Que nós temos aí Quais animais você vê? Como a gente já conversou, né? Vamos recapitular Nós temos aqui Nós temos aqui O urubu Ou a botre Nós temos Os tubarões Nós temos as baleias Os macacos O paco Que é um papagaio Os crocodilos E só isso, né? E a próxima pergunta é Existe alguma figura humana? Sim ou não? Nós temos uma figura humana que é A Nina Isso aí, muito bem Para quem respondeu Correto Você sabe para onde ela vai? E de onde ela vem? Ela vai para A ilha E ela está saindo Tinha saído do Barco Que ela fez o trajeto Até chegar na ilha Não foi isso que ela fez? E como a gente também já discutiu Vamos observar alguns sinais de perigo Por onde será que ela passou ali Que era tão perigoso? A ilha das flores era perigosa? Não, né? Então eu vou marcar com Vermelho Com azul Então eu vou marcar com azul Aqui não era perigoso A ilha dos macacos era perigosa? Não, né? Eles parecem ser tão bonzinhos Tão inofensivos Então vamos marcar com azul Na sequência nós temos os tubarões Os tubarões eram perigosos? Sim Então vamos marcar com vermelho Bastante perigo E essa ilha aí do urubu? Parece meio assustadora, não é? E também tem alguns ossos de animais ali Eu acho que era bem perigoso também, viu? E na sequência? Os crocodilos eram perigosos? Eles são perigosos? Bastante, né? Então vamos marcar aqui Mais um sinal de perigo O vulcão O vulcão é perigoso? O vulcão é bem perigoso, né? A gente pode se queimar com a lava do vulcão Que sai bem quente As baleias são perigosas? Elas podem ser um pouco perigosas sim Por isso que nós deveríamos ficar bem longe dessas baleias, né? E mais um detalhe Que até é uma questão que a gente tem que observar E marcar aqui na página 6 Olhem só Lápis na mão aqui Em seu trajeto A pirata Nina Seguiu uma linha reta Ou uma linha curva? Vamos observar aqui Essa linha que ela fez aqui Esse trajeto todo que ela fez Para conseguir chegar até a ilha do tesouro Não é uma linha reta Ou uma linha curva? É uma linha curva Então você deve assinalar Marcar um x Aí Nessa opção aqui Ok? Desse s invertido em verde É isso aí E por hoje é só, pessoal Hoje foi somente para nós conhecermos Qual o significado dos mapas Nas próximas aulas Nós iremos criar um mapa Bem divertido e interessante Tudo bem? Até a próxima aula Tchau